Estamos de volta e agora, no dia 28 de setembro, a OncoCare completa 4 anos. E é claro que o programa Por Você e toda a equipe do SBT já deixa aqui os nossos parabéns. Muitos profissionais passaram e passam por aqui para levar até você muitas informações sobre saúde e principalmente sobre a prevenção. Então agora você acompanha uma matéria que nós fizemos em comemoração aos 4 anos de existência da OncoCare. 4 anos de muito trabalho, muita dedicação, muita doação, amor e carinho que transformaram a OncoCare em um centro de referência de tratamento contra o câncer. No dia 28 de setembro de 2016, a OncoCare foi inaugurada dando início às suas atividades. Com uma equipe formada por oncologistas capacitados e prontos para atender, a OncoCare é um centro de oncologia e radioterapia de presidente prudente que possui a mais moderna tecnologia para o tratamento do câncer. Mas como será que tudo isso começou? A ideia da OncoCare surgiu pela necessidade que a gente achava na época, alguns anos atrás, de ter uma melhoria no atendimento oncológico do paciente aqui na região nossa e em presidente prudente mesmo. Para que o paciente pudesse fazer o tratamento de mais alto nível na nossa cidade. E foram anos de conversa até que surgisse a ideia de fazer uma clínica completa, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. Foi três anos, quase quatro, de conversa e planejamento para fazer esse projeto da OncoCare. A OncoCare, Maíta, representa uma revolução no tratamento oncológico na região de presidente prudente e também em cidades do Paraná e do Mato Grosso que nos procuram. Nós estamos falando em cerca de mais de 100 mil pacientes atendidos nesse período de quatro anos. 1.200 pacientes tratados em radioterapia e mais de 30 mil pacientes tratados com quimioterapia. Numa clínica de um padrão elevado, com acreditação ona e com os melhores procedimentos tecnológicos que a gente podia ter nos dias de hoje. Lá é muito bom, é um lugar gostoso, o atendimento é ótimo. Os médicos, eles não são só médicos, eles são seus amigos também, né? Chega lá, parece que você chega num lugar, que nem uma criança chega num Parque da Alegria. Chega, fica feliz, né? Porque você é bem atendida desde a entrada, as meninas da recepção, aí você já entra, é o seu horário marcado certinho, né? A Oncocare, ela começa desde o atendimento básico, o atendimento de consulta médica, exames preventivos do câncer. Partindo disso, nós oferecemos tratamento cirúrgico de alto padrão, com vários especialistas na área atuando na Oncocare. Depois da cirurgia, oferecemos a quimioterapia, onde praticamente a maioria dos pacientes fazem quimioterapia, e a radioterapia de alto padrão que a gente oferece hoje. Muitos me questionaram, por que você não vai para São Paulo, papapá, papapá, não precisa. Nós estamos aqui no nosso quintal, e o nosso quintal é muito bom, então a gente tem que valorizar. Tem que valorizar o que nós temos aqui, e a Oncocare é isso aí. Ele salva vidas. A radioterapia aqui da Oncocare, a proposta inicial, sempre foi oferecer um tratamento de qualidade, um tratamento com muita eficiência, baseado em alta tecnologia, sem se esquecer da humanização. Dentro da neurologia oncológica, da neurocirurgia oncológica, o tumor que mais frequentemente acomete o sistema nervoso central são as metástases, principalmente metástases de câncer de mama, metástases de câncer pulmonar e metástases de melanoma. Esses são os principais. Eles enviam células para o cérebro e cresce, acaba crescendo tumores dentro do crânio. Além da atuação cirúrgica, a gente precisa fazer uma atuação radioterápica pós-operatória. E hoje a Oncocare conta com uma tecnologia que nos permite irradiar somente o leito cirúrgico. A radicirurgia hoje, que a gente pode oferecer dentro da Oncocare, permite um tratamento de muito maior qualidade para esses pacientes. Já são mais de 1.300 pacientes tratados, a maioria deles tratados com a mais avançada técnica de radioterapia, que é a radioterapia de intensidade modulada. E de dois anos para cá, muitos desses pacientes foram tratados também com radicirurgia, que é uma técnica de radioterapia também muito precisa, que possibilita a irradiação de pequenos volumes de forma muito rápida e muito confortável. Acho que o mais importante para o paciente é ele ter a orientação pré-quimioterapia, do médico, da enfermeira e do farmacêutico, para o paciente ter a segurança que ele vai fazer um tratamento tranquilo. Quanto mais esclarecido ele tiver, mais ele vai tolerar melhor o tratamento. O atendimento, o carinho, o modo deles atender você, então você se sente em casa, se sente querida. A quimioterapia hoje, a gente fez uma estrutura ampla, em que o paciente pode sentar e ficar em quartos isolados, ou até em lugares em que ele se sinta bem à vontade, com acompanhante. O espaço físico da quimioterapia é muito amplo. Ele foi pensado justamente para essa sensação de acolhimento. Ele tem muita luz, muito vidro, bem isolado com relação à farmácia, ou seja, é um espaço extremamente seguro ao paciente, aos profissionais que trabalham nele. E é um espaço que permite à pessoa que fica lá, seja por poucos minutos ou o dia inteiro, a sensação de bem-estar. É um tratamento humanizado, limpo e digno para o paciente de câncer. Para mim, não tem melhor. O momento mais esperado dos pacientes é o toque do sino da esperança, que representa o fim do tratamento da radioterapia. O sininho da esperança, ele funciona basicamente para dar um estímulo, uma esperança e um, sabe, é um prêmio para cada tratamento, para cada paciente que termina o seu tratamento e uma esperança, uma energia bacana para aqueles que continuam aqui com a gente ainda até o final de cada um dos seus tratamentos. Quando termina a radioterapia, os pacientes chamam os seus familiares, os seus amigos e vêm aqui para tocar o sininho da esperança. Parabéns para todo mundo, para o doutor Bugalho, para o doutor Felipe, para o doutor César, todos eles são pessoas maravilhosas e são nossos amigos também. Eu agradeço, muito obrigado por tudo que eles fizeram por mim. Parabéns, eu quero um bolo aí, gente. Parabéns, equipe Dão Com o Quer. Realmente é emocionante ouvir os médicos, ouvir os pacientes. É uma clínica onde tem realmente o paciente como um todo, um tratamento com muito amor e carinho. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe Dão Com o Quer.